A reportagem postada era sobre um violento ataque de extremistas na capital do Mali. Comentando o assunto, estavam dois leitores que, dois anos depois, comemorariam no Valentine's Day, o dia dos namorados celebrado em várias partes do mundo nesta sexta-feira, 14, um relacionamento nascido naquele espaço. Iris Nogueira, na França, Railane Vanzela, em Mato Grosso. Ele, com 21 anos e então combatente da legião estrangeira, uma unidade militar que tem o objetivo de defender interesses da França em suas ex-colônias, havia acabado de voltar de uma missão na África. Ela, com 23 anos e focada no vestibular para medicina, pesquisava sobre assuntos de geopolítica para ir bem nas provas. O primeiro contato dos dois, a quase 9 mil quilômetros de distância, aconteceu em meio aos debates acalorados que aconteciam no espaço de opiniões dos leitores. Ali, Edis e Railane acharam um tom para se aproximar. Hoje, quase 5 anos depois, ele abandonou a carreira militar, voltou ao Brasil para estudar agronomia e mora em Cuiabá, com Railane, agora estudante de medicina. Juntos, tem uma filha, Cecília, de um ano e dez meses, e, sempre que lembram, voltam ao posto original para reviver o momento do encontro. Essa do Malik Nogueira havia acabado de voltar após passar quatro meses em missão. Quando deparou com comentários críticos à presença francesa no país, perdeu a cabeça. Chamou outros comentaristas de ignorantes, defendeu a França e disse que só Deus sabe o que se passa lá, experimentei em quatro meses de deserto, comendo ração, tomando água quente. Estava de cabeça quente. Hoje, eu mais discordo do que concordo com a legião, estrangeira, e o que acontece por lá. Na época, eu defendia que a gente estava presente, ajudava, éramos heróis. Mas, quando amadureci, vi que, na verdade, a maioria das coisas que aconteceu lá foi culpa da França também. Mesmo que tente consertar hoje em dia, agora é tarde, opina e diz. A mudança de opinião tem o dedo de Railani. Nos comentários, ela tentou acalmar Nogueira e o apoiou, você sabe que está fazendo seu trabalho e está ajudando quem precisa, escreveu. E diz conta que, inicialmente, nem percebeu que havia recebido apoio. Só dois dias depois, mais tranquilo, resolveu reler a conversa e enviou um convite de amizade a Railani. Quando a conversa evoluiu para as mensagens privadas, os dois continuaram falando sobre os conflitos na África. Eu sabia que ele tinha experiência de vida daquilo e sabia o que falava, mas também começamos a conversar sobre outros aspectos, como a exploração francesa na África. Qual era o objetivo da França lá? O que eles ganham com as tropas no país, relembra Railani. O papo sobre o assunto durou duas semanas, até evoluir para uma paquera. Na usual tensão pré-resultado do vestibular, Edis falava todo dia com Railani para acalmá-la e diminuir a sua ansiedade. Ele foi muito importante nesse momento, conta a jovem, que acabou sendo aprovada em medicina. Paraibano criado em São Paulo e então com 19 anos, Edis terminava o ensino no médio, em 2013, quando leu uma reportagem que falava sobre a atuação de brasileiros na legião estrangeira francesa. Mesmo sem apoio da família, foi para a Europa com 300 euros no bolso, o passaporte e a vontade de se tornar um militar francês. Após três meses de isolamento, o jovem foi aprovado e firmou um contrato de cinco anos. No meio de 2015, foi convocado a ir ao Mali, onde passou quatro meses em meio à guerra civil. De volta à França, deixou de dormir bem e começou a ter crises ansiedade. Quando ela me conheceu, eu tomava energético o dia inteiro, como água, e à noite tomava remédio para dormir. Ela me ajudou bastante a parar de tomar essas coisas, mesmo a distânica, conta. Na primeira folga que teve após o contato com Railani, Edis comprou a passagem para o Paraná. No aeroporto mesmo, aconteceu o primeiro beijo. Uma semana depois, oficializaram o namoro. Nos dois anos que seguiram, o namoro à distância foi alimentado por viagens esporádicas. Em uma das visitas ao Brasil, Railani acabou engravidando, decidiu trancar a faculdade e foi morar na França com o namorado. A pequena Cecília nasceu no país, em 2018. Também em 2018, Nogueira foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar um acontecimento trágico, antecipando o fim do contrato com a legião estrangeira. Em 2019, ele voltou ao Brasil para começar uma nova vida ao lado da namorada e da filha. Longe do campo de batalha, os conflitos no Mali, hoje, viraram lembranças. Foi um mal que veio pelo bem. Se eu não tivesse sido tão afetado ali, ela não ia aparecer na minha vida, conta Edis. As pessoas precisam conversar mais desarmadas nas redes sociais, sem achar que sabem de tudo, abertas a entender mais sobre os assuntos. Acho que nosso encontro aconteceu porque nos abrimos a isso, diz Rayone, que, até hoje, repreende e abre os olhos do namorado quando ele se envolve em novas discussões na internet. Tchau. Tchau. Tchau.